Teus Olhos Seu sorriso que não sai do pensamento, eu sei que não resisto Eu já conheço as manhas e manias, já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conta os seus segredos, mostra os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conta os seus segredos, mostra os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço as manhas e manias, já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conta os seus segredos, mostra os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conta os seus segredos, mostra os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais Me conta os seus segredos, mostra os seus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais